Todo mundo aqui vai dançar 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 Que delícia Não para, não para, não para Dani, não para, não para, não para Assim tá bom demais Daniele, venha aqui dançar Daniele, dança devagar Daniele, você é toda boa Daniele, sonora Daniele, dança devagar Daniele, voix no final Daniele, venha aqui dançar Daniele, venha aqui и сквозь Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nós amamos, nós amamos, nós amamos O reino é contato do amor 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 E o reino é contato do amor Felicidades e amantes, felizes invadiantes, felizes invadiantes.